Em setembro de 1939, começava a Segunda Guerra Mundial. Ninguém suspeitava que dentro de pouco tempo, nosso país estaria envolvido no maior conflito da história da humanidade. 70 anos depois da declaração de guerra brasileira, um grupo parte do Brasil até os campos de batalha italianos, levando dois jipes para descobrir a verdadeira história deixada pelos soldados da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e da nossa Força Aérea, naqueles céus e campos de batalha. Isso é uma bazuca. Coitado, isso aqui levou tiro. Sangue de soldado brasileiro. Qual foi o cenário dos combates? Por que e contra quem lutávamos? Estamos na linha gótica. Por seis meses, aqui foi guerra horrível. Chegou a hora de conhecer o caminho dos heróis.